Vou ganhar a skin da Lilia, né? Um Zix ganhando a skin da Lilia. A gente ia... Minha... Não, rapaziada, toda sexta-feira tem sorteio com Zix, tá? Toda sexta-feira tem sorteio com Zix, não esqueça. GG God, isso, venha participar, GG. O pessoal da vermelha tá muito desanimado nesse chat hoje. Olha aí, o pessoal tá quietinho. A briga vai ser boa, Bigão contra, rapaziada, olha lá. Bigão contra. Ai, meu Deus, eu caí contra ele. Ele acertou o Ghost, ele acertou o Ghost. Zix, já pegou as skins dos Transformers? A Bia quer saber. Não. Com mais 10 mil diamantes, eu pego as três. Quanto? 10 mil diamantes. Eu vou pegar as três. Meu Deus. É, vai dar certo. Porque o Megatron do Granger parece uma reciclagem de papelão sobrepostos em cubos. Pior que parece mesmo. É, não sei dizer não. Tava perdendo hoje. Mas tá bonito isso aqui. Comecei a jogar de Balmonde, só foi vitória. Olha aí, ó. Então, é Balmonde que tá no hype mesmo. Carla, queria que o Membro Estrela fosse menos. Amo o LOL e não consigo comprar esse mês. Ah, você queria que fosse mais barato? Deixa a sua sugestão, Léo. Lá no SAC, no lobby, tem um boneco dourado. Você clica lá e vai na parte de sugestões. E aí você digita isso, pede isso, pra que tenha desconto promocional. Porque se muita gente pede, eles acabam atendendo, né? Faz o seu favor, né? Carla, fala pro Ziki Iruma de Rogerismo. E aí? Quem sabe, quem sabe. Vamos ver, vamos ver se dá pra encaixar. Eu queria pegar as Transformers. Queria pegar as Transformers. Quem é essa moça lendo o chat? Dolin, prazer, eu sou a Carla. Muito bem-vindo aqui na live do Ziki. Carla, como faz pra pegar aquele efeito de eliminação no Membro Estrela? Quando você compra o Membro Estrela, ele vem, né? Pra você, você fica um mês com ele lá de grátis. É um benefício. Você não pega ele e não é ilimitado pra você pra sempre. Só enquanto tem o Membro Estrela. Tô pedindo faz um mês. E ele não joga de Rogerismo? É difícil encaixar o ROID, rapaziada. É difícil, ó lá. Tá vendo? Ele deu um nerfadinha, mas foi como o Ziki falou, né? Que agora, aqui no começo da live, que mesmo assim ele ainda tá forte. Sim, tá forte. Gente, a gente tem uma meta de compartilhamento da transmissão. Estamos em mais 34. Vamos chegar a mais 100? Vamos ajudar? É só compartilhar rapidinho. Olha aí, humilde, humilde. Vamos lá, galera. Carla, como faz pra eu pegar o efeito de eliminação? Já expliquei. Precisa ficar muito quietinho no chat. Eu vou embora, assim. Não vou ter o que ler. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Não, os caras estavam prestando atenção na gameplay aqui, ó. É, muito divertido essa gameplay. Ficar girando, girando. Não. Ué, imagine se você perdeu pra alguém que fica só girando, né? Aí é F. Ah, é por isso que eu bando isso daí. 40? Aí é. 41? Aí sim, o pessoal começou a animar. Vamos chegar nos 50, galera. Olha aí, olha aí. A Mika tá do quê? Acho que a Mika não tá jogando as partidas. Eu não tô jogando. Eu tô esperando se eu vou treinar ou não. Se eu não for treinar, eu vou tomar o meu remédio e vou ir dormir. Olha aí. Então tá bom. O Viking tá jantando. Boa janta, Viking. Essas skins dos Transformers são baseadas nos modelos clássicos deles de 1984. Por isso a aparência. Interessante. Você sabia disso, Ziki? Eu vi os caras comentando. Droga, é o Ziki. É o Ziki. É a primeira vez que a Carla vem na live do Ziki? Não. Eu vim semana passada, exatamente na terça-feira. E aí tem uma semana e agora eu voltei de novo. Vamos ver, né? Se ele vai me aturar por mais um dia. Carla, diz pro Ziki que o lobo dele não viva. Faz a uau. Olha aí, rapaz. Vamos ver se pode isso. Fala pra Mika que eu mandei um beijo. Manda um beijo. Vem na minha live pra nós. É, beijo, Patrick. Carla, me contrata. Vamos tratar você. Boa sorte pra quem se inscreveu no recrutamento. Terça é dia de Carla. Sexta é dia de Ziki. É isso aí. Mano, é só o meu jogo que tá travando horrores? Hoje vocês também estão. Ó, então. Toda vez que eu uso visualização, geralmente trava um pouquinho. Então você tem que ir lá nas configurações do jogo, limpa o cache, dá uma atualizada no recurso de rede e também ativa o modo velocidade. Aí com certeza vai melhorar o teu jogo, tá? Confia na cara, rapazada. Esse Balmage aqui tá legal? Obrigada, Maciel. Obrigada por ter carinho. Fazer logo o dano, cara. Qual que é o canal de Carla? Eu não tenho canal na Nimo, Rogério. Eu só vim aqui ficar com o Ziki hoje. Eu vou dar um salve. Um salvezão pra vocês, rapazada, né? Eu vim ficar um pouquinho com vocês. Pedro, você quer que me mute, mas por que eu vim aqui conversar com vocês? Não pode deixar os caras crescerem lá, não. E bem que deixar a caçadora vai começar a causar dano, claro. Vamos ver se a gente vai começar a matar. É isso mesmo. É o meu nome. Meu nick é Moon, sim. Carla é quem? É namorado, assistente de palco? Não, eu sou a chefa dele. A gente trabalha junto no setor de streamers da MoonToon. Eu não sou a namorada. A namorada dele é a Mônica. Boa noite, Ronkate. Tudo bem? Tá dizendo aqui que você tá malvadão, Ziki. Hum, chefeu de Deise. William Cardo, você tá dizendo que você tá malvadão. Malvadão, né? Tá malvadão. Pá, que nem a música do Instagram. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Ah, é uma música isso. Nem eu sabia. É. Carla, fala pro Ziki não pegar o Balmonde não. Porque ele é muito apelão de Balmonde, o Patrick Medeiros. Eles querem que você pegue uns bonecos mais difíceis, assim. Mais difíceis, né? Dá pra matar ele. Nossa, quase. Não, Balmonde é um boneco, rapaz. É o que eu sempre falei. O boneco é forte, clã. Dá pra fazer a play com ele, né? Fazer a play com ele. Vamos só pegar e ir pra alegria. Pra colocar um comando da playlist dele no boot. Nunca acho a playlist dele. Pode tá... Zikizira. Vai colocar a playlist do Zikizira no YouTube que aparece. Sem erro. Aparece as duas ainda. Já subiu de elo pra jogar com o Ziki? Então, menino. Eu te contar. No sábado eu invadi uma outra live de outro streamer. E ele me subiu três estrelas. Fiquei bege. Mas eu ainda não tenho level pra jogar com o Ziki. Fala pro Ziki dar um salve pro 019. Salvar, tá salvar. 019 é o dedo da cidade. Ah, tá. Eu não devia ver a necessidade. Tô com medo da Carla cair nos beijos de novo. Não, eu tô lendo antes quietinha aqui. Aí eu vejo que o negócio tá certo. Aí eu faço pra ele. Eu não vou mais ler daquele jeito da semana passada, não. Porque eu lia sem prestar atenção. Tá louco? Eu, hein. O Aulus não saiu hoje, Kankaj. Vai sair dia 31. É, ele não tem como jogar de Aulus ainda. Não saiu, né? Tem coisas que são incapáveis. É verdade. Vamos ver se vocês vão me pegar hoje nesse negócio de Nika. Nika vai ajudar no chat hoje. Não confia no chat. Esse é o melhor chat do Brasil, Léo. Vocês vão me pegar que eu sei. O Buf dos caras fazerem o elogio e só vá, pô. E hoje o Ibigi tá perdendo do Ziki. Hello, guys. Hello, Luanzin. Bem-vindo. Hello, boys. É o Buf guys, né? É, o Buf tá chamando o chat ligado, Ziki. O chat é bovina, pô. Oi, Heloísa. Saudades de vocês. Bora, bora, Clã. Boa noite pra você. Surfistinho, cara. Vai de grande, cara. Eu vou tentar pegar o grande ursinho, cara. Não, surfistinho. Eu não vou mandar salve desse clã, não. Viu? Pode esquecer. Não, não, não. Não. Ó, galera. A gente nem chegou a 50 compartilhamentos. Cadê a alegria de vocês? Vamos compartilhar a live? Olha esses meninos, gente. Ciclã PG aí que eu sei. Nossa, tá comendo as dois. Nossa. Ó, o Zeca tá pedindo um salve, Zika. Pra você. Salve, Zeca. Nossa, matou, cara. Que mentira. Carla, pergunta pro Zeca qual quebrada da 019 ele é. Se é da sul, da norte. Norte, norte. Ele é da quebrada norte, viu? Tem muita 019 aí na live. Me deixa um salve aí pra gente saber se vocês são da 019. Olha lá, faz relógio, rapaziada. Relógio rápido. Olha lá. Faz relógio 12 depois. Faltam 5 compartilhamentos pra 50. Me ajuda a bater a meta. Senão nunca mais vou poder vir aqui pra gente compartilhar. Vi que falando inglês é a cura de todas as minhas dores. Só o ult já matou o desenho da caça, né? Faltam 3. 3 compartilhamentos na primeira play, rapaziada. Não vou ler o nome dessa Eva, mas a Eva quer um salve, Mika. Se você quiser ler, você vai cair no beijo. Bora, bora. Salve, Eva. Agora que eu vi o Nick dela. O Nick, né? O Nick. Batemos. 51. Vamos pra... Acho que dá pra arrasalar, rapaziada. Acho que dá pra arrasalar, hein? Fala pra Mika postar mais desenhos no Insta. O Luan quer mais desenhos. Nossa, vale pra fazer base. Postar, postar. Aliás, quando o Ziki vai comprar um desenho meu? Eu não sei. Coitinho RJ tá dizendo que você é humildade pura. Que isso, amada. Carla, as cantadas estão valendo ainda? Estão sim. Vamos lá. Cantada pode. A gente lê aqui. Cantada. Eu vou ler as cantadas de vocês. Pode mandar. 54.06, né? Eu acho que hoje a gente vai pegar mais de 5 um para tiramento. Vamos só sair. Vamos só sair, rapaziada. Já tô full build, né, gente? Só tem que adiantar o jogo agora. Para o próximo Lorde dá pra brigar. A gente briga, faz o Lorde. Caramba. A Mika não posta mais desenhos no Insta. Faz alguma coisa. Porque eu tô enchendo ela de trabalho, gente. Desculpa. Vou pegar o buff dele aqui. Zeke é do Ouro Verde, que eu já vi ele no busão. Pior que não sei não. Já te virou no busão. Não, eu é. Eu pego, anda de busão, fico no centro. Vai mandar o top lá, hein? Vai finalizar os caras. Carla, você não achou um olhado, mas eu gostaria de pulsar o rosto. Boa. Boa. Ó, você foi ameaçado. Olha aí, olha aí. E Bigui tá falando pra chegar no leite do leite pra ver. Vai. E aí, aí não tem papo, né, rapaz, galera? Né? E aí não tem papo. Aí, ó o leite lá, ó. Toma aí, ó, leite ganho. Oi, Cauã, tudo bem? Muito obrigada por vir na live. Seja do Chowskamport Gaming, falta um papo pro sustento. Eu falo pra vocês, cara. Olha lá, 17-0. Pera, então, pra banir, tá um palco. Em cima do Ibig, olha lá. Eu peguei uma kill por minuto? Deixa eu ver se eu peguei uma kill por minuto aqui, ó. Deixa ele encantado. É legal. Repórter e Bigui, muito ruim. Olha lá, os caras falando. Bem triste, né, rapaz? Eu já falei que é broca e não vale nem pra ver a potinha. Ah, não, 13 minutos. Eu peguei uma kill por minuto, né? GG. I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes 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 My weakness comes and goes